Vá, vá, nós já temos pedalada nisto, não é por isso de preparação. Epá! Boss, siga. Espera aí, espé. Tomas, tu vais estar assim no Natal. Vou. Claire, preciso só de uma Paulinha. Não. Não só pode ser uma, pá. Aqueles têm... têm que sincronizar o som, man. Não dá. Maricontos, pá. Os gajos têm mania que são vedetas, pá. Querem sempre palminhos. Olha, tira lá o cabo da frente. O que o senhor gosta do cabo? Hum... O que eu sugiro fazer é, vamos correr os tops, introduzimos os tops. Vá. Estás esperando? Não. Sim. Ok. Como é que está o som? Está bom? Não deixe? Não deixe? Estás-te a fazer à câmara. É. Neste bitoque, vamos falar com... Não, vamos falar com o Nile. Com vocês. Vamos falar com quem nos está a ouvir. É um episódio especial de Natal, pessoal. Hum... Festa Natalícia, Espírito Natalício. Queríamos partilhar algumas coisas convosco. Hum... Queríamos partilhar um bocadinho sobre a última temporada que passou, não é? Temporada 2. Passou? Passou. Passou. Hum... Queremos falar um bocadinho dos melhores momentos, dos momentos em que vocês interagiram mais. É os melhores momentos na opinião de quem nos ouve. Exatamente. E quem nos vê. E quem nos vê. O que é engraçado saber é que muita gente nos vê. Obrigado, pessoal. Devem gostar da nossa carinha Loroques. Queres tu dizer que há mais gente a ver-nos do que a ouvir? Há mais gente a ver-nos do que a ouvir, é verdade. Pois. O que é interessante... Não, não. Mas quando nos vê também ouvem. Certo. Ok. Então, há mais gente a ouvir-nos do que a ver. Exatamente. Há mais gente a ouvir-nos do que a ver. Há muita gente a ver no YouTube, não é? Exatamente. O que é interessante saber. Até porque eu acho que enriquece um pouco a conversa de ver os nossos convidados quando estão a falar. As expressões, não é? Gestos, etc. Isso enriquece as conversas. Então vamos lá. Vamos passar aqui pelos top 5 da interação que vocês tiveram com os posts. O que é que nós temos primeiro? Estamos a falar da segunda temporada. Da segunda temporada. E não é por ordem nenhuma, nem é por preferências. É simplesmente umas coisas que nós escolhemos para vos relembrar. Se ainda não viram o episódio para irem ver. Se ainda não sugeriram alguém para sugerirem. Né? Então vamos começar com o Nuno Santana. O Covid fazia o takeover do mundo. Isso também não tornou nada alinhado. Portanto, os fenómenos mais inovadores normalmente são agarrados por pessoas que normalmente não têm tanta experiência a fazer as coisas. Epá, o Elon Musk não tinha nenhuma experiência de fazer carros. Nem rockets, né? Eu tive a ideia do Facebook. Epá, agora estou super ansioso em meter isto na rua. Então vou levantar dinheiro e vou fazer isto crescer rápido e quero fazer mais funcionalidades e adquirir mais utilizadores, etc, etc. E não pensam em todo o espectro daquilo que estão a criar. Porque nós quando estamos a criar uma empresa não estamos somente a criar um negócio. Os gais que não são do negócio, não são daquela área e de repente aparece um paracadista com a ideia completamente diferente. Não estão condicionados. Vamos pagar muito por isso. Não há dúvida. Não, eu já estou a pagar. Eu paguei para cacete até agora. Claro. Quer dizer, nós em termos de receita perdemos, sei lá, 10 milhões. É que nenhum regime ditatorial, pá, mundial, conseguia pôr toda a população em prisão domiciliária. Bitoques, tens aí mais um bitoque. Mais um bitoque. Epá, foi engraçado ele reconhecer que perdeu 10 milhões de euros com esta cena, pá. Não. Votar. Só 10 milhões. Ah pá, sei lá, 10 milhões. 10 milhões. Sim. E há algumas coisas interessantes sobre a pandemia e a forma como ele vê, né? Que foi um grande acontecimento, né? Destes últimos tempos foi a pandemia. Foi. Sem dúvida. O que é que a pandemia nos trouxe? O que é que nos levou? O que é que nos levou e o que é que nos trouxe? O que nos trouxe foi acentuar tendências que já havia, que já, pelo menos, acentuaram algumas tendências que já estavam na calha. Por exemplo, toda a gente sabe do tédula de trabalho, não é? Portanto, já era um tema em cima da mesa e que teve uma aceleração brutal. Uhum. Que é um tema que nós explorámos um bocadinho mais no episódio com o Gonçalo Hall. Certo. Podem ver. Se ainda não viram, vale a pena. E também acho que há uma coisa que trouxe muito importante, que é acentuou o valor da vida. Hum. O valor da qualidade de vida. Ah, e da vida mesmo. Ah, tu estás a dizer da vida no sentido das mortes, etc., fez-nos pensar, não é? Não só das mortes. Também o facto das pessoas terem ficado em casa, terem estado mais com a família, terem partilhado mais momentos com os filhos e com outros seres. Com outros seres também. Que também tem lá em casa. True, true. A verdade é que isso trouxe mais vivência, mais sentido. Houve muita gente que se questionou se aquilo que eles estão a fazer é aquilo que querem fazer, não é? Se o modo de vida que têm é aquilo que querem ter. Se os companheiros que têm em casa são aqueles que querem ter também, não é? Sim, houve um aumento de divórcios, não é? Exatamente. Portanto, ou seja, houve aqui uma certa introspeção que eu penso que foi importante para muita gente. Eu acho que foi interessante para mim, foi muito interessante ver este movimento que houve de pessoas a saírem da cidade e a irem procurar um sítio mais na natureza. Esse é outro elemento, que é de facto as pessoas terem percebido e também tem a ver com a valorização que não há vida, não é? Que podem ter mais qualidade sem ser num caixote num centro urbano. Não é? Não é? E irem para o meio da natureza onde podem estar mais à vontade, mais seguros, ficar com qualidade de vida melhor. Isso chamou-me a atenção porque liga muito com o projeto que nós estamos a desenvolver na Silveira. Portanto, a aldeia no meio da natureza, sustentável, com qualidade de vida, para as pessoas estarem ligadas à natureza, não estarem simplesmente num caixote na cidade, e estarem ligadas à natureza e estarem a trabalhar e a criar inovação. E aquela ideia de que nós mostramos, ou queremos mostrar, de que não temos que necessariamente ou ser hippies ou ser high tech, nós podemos ser hippies high tech. Na verdade, não foi um projeto criado com esta epidemia, não é? Já estamos a trabalhar nele há três anos, mas lá está. Era uma tendência que nós já tínhamos visto e que se veio confirmar e veio acentuar com todos estes acontecimentos dos últimos dois anos. Ok. Bom, vamos avançar para o próximo momento. Vamos para o próximo. O que é que nós temos a seguir? Acho que é o Fred Antunes. Vamos ver o Fred Antunes. Uma forma muito objetiva e prática e filosófica veio fazer foi democratizar o acesso à riqueza. E este é que é o game changer disto. E por isso é que grande parte do sistema tradicional muitas vezes se sente em perigo. Porquê? Porque é o controle da riqueza. E eu, para mim, reparem, minha mãe era cabeleireira. O meu pai trabalhou num talho toda a vida. Eu vi o meu pai toda a vida a acordar às seis da manhã e chegar a casa às nove da noite. Eu nunca teria o que eu tenho hoje. Por mais que eu estudasse. Porque eu não tenho brasão. Não sou nobre. Não tenho família política. Nem nada do género. O meu avô foi um excepcional de advogado no tempo e trabalhou diretamente do ponto e do regime. mas deixou zero. E faleceu com a minha mãe que tinha três anos. Aquilo que a cripto economia trouxe para mim e para outros foi democratizar o acesso à riqueza. Ponto final. Portanto, eu nunca teria a qualidade de vida que eu tenho hoje. Nunca poderia dar uma educação ao nível do que eu quero dar à minha filha ou a outros que possa vir a ter. ajudar as pessoas que eu ajudo se em alguma circunstância isto não existisse. E mais. E por isso é que muitas das vezes nós devemos ter a responsabilidade conceptual de querer pagar impostos. E eu digo isto. Muitas vezes as pessoas acham que isto deve ser sempre um movimento anarquista fora do sistema. não deve. Porque nós estamos todos a ganhar mil, dois mil, três mil, cinco mil, dez mil por cento. O que é que custa dar vinte e três por cento ao Estado? Isto é que é um exemplo de nobreza. Porque o tipo que faz mil por cento em bitcoin e que não quer dar nada ao Estado é o mesmo tipo que se estivesse no governo fazia exatamente a mesma coisa que eles fazem. Se estivessem nos bancos e etc. Exatamente. Vamos arranjar uma maneira de não mudar. e portanto uma sociedade para funcionar de forma ética nós temos que perceber. Tem que ser solidária. Tem que ser solidária. Isso mesmo. Mas isso está na génese da cripto, não é? As criptomoedas, a génese é essa descentralização. Está na génese mas tem-se perdido. Porque nós encontramos muita gente nova que agora chega sem ter esta causa por trás e já não se lembra desta causa. A única coisa que penso é como é que eu entro em cripto para ter cada vez mais erro. Estiveste a comprar bitcoin enquanto estava passando? Foi um banho de bitcoins e de criptos e o Rekio Parta, não é? Eu acho que foi muito interessante, não é? Nós passámos pelas bases mais, não é? E fomos crescendo aos poucos e complicando. Sim, de facto, quem conseguir ver os dois episódios, não é? As duas partes desse episódio com o Freire. Acho que vai ficar a perceber boé da criptos. Pelo menos mais do que talvez 99% da população. Ok. Não é? Porque a verdade é que a cripto neste momento ainda é um nicho. E nós ouvimos muita gente a falar sobre isso. Mas não há muita gente realmente a mergulhar no assunto. Porque é um assunto complicado, não é? Bom, e na verdade nós estamos só no início. Por isso, se calhar até é uma boa oportunidade das pessoas que ainda não olharam para esse tema olharem com atenção, formarem a sua própria opinião e quem sabe investirem em cripto. Ou decidirem não investir, mas ao menos com conhecimento de? Sim. Porque se há tão pouca gente ainda a apostar nisso, das duas uma, ou essa gente vai desaparecer e as criptos vão desaparecer. Ou vai haver muito mais gente a entrar no mundo das criptos e vão valorizar, boé. E mesmo se não valorizarem, o que é certo para mim é que a tecnologia base da blockchain seja aplicada, neste momento está aplicada muito na parte especulativa, mas cada vez mais nós estamos a ver empresas a aplicar a tecnologia e a tecnologia seguramente parece-me, estou praticamente convencido, que tem valor para muitas coisas. Mesmo que não seja na parte dos tokens e das coins a valorizar, etc. Existe aquela tecnologia para fazer coisas automatizadas, meter a tecnologia a trabalhar para nós e a fazer aquilo que nós não queremos fazer. Eu acho que no mundo das criptos estamos a viver um período equivalente ao que se viveu com a web antes do ano 2000, em que havia uma explosão de projetos online, muitos deles ligados à parte dos conteúdos, que era o grande stream na altura, toda a gente falava em conteúdos na web, e depois as coisas mudaram, arrebentou a bolha e ficaram os bons projetos. E estavam os projetos muito sobrevalorizados. Estavam sobrevaliados. 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 E sobrevalorizados também. E alguns dos que sobreviveram estavam sobrevaliados. Certo. Ou seja, os projetos em geral estavam com preços demasiado elevados, estavam sobrevaliados. Enxados. E aqueles que sobreviveram, não é? Então valorizaram imenso. Certo. Provavelmente nas criptas vai acontecer a mesma coisa. Certo. E também é muito interessante, pessoal, e quando olharem para este tema, procurarem ir para além das criptas, dos tokens, e olhar um bocadinho para as tecnologias que estão a ser desenvolvidas na área de blockchain. Por exemplo, o caso dos NFTs, que é um caso muito controverso, mas que se nós pensarmos, eu sei que tens uma opinião muito específica sobre NFTs aplicados à vida real. Queres falar um bocadinho sobre isso? NFTs? Sim. NFTs no real estate? Sim. A parte mais em termos de blockchain, eu acho que o blockchain vai revolucionar a nossa sociedade, sem dúvida nenhuma, porque no fundo fazemos outra vez termos de comparação, não é? Parece que eu estou sempre a fazer termos de comparação. Mas fizemos um termo de comparação... É para simplificar a compreensão. É, é porque, de facto, a gente pode olhar para o blockchain como, em tempos, olhámos para as redes. Não é? Para os computadores, no início, não é? Que eram só dos tops, tops, tops e... Já que tem assim uma tecnologia específica, não é? Há quem diga que o blockchain vai ter mais impacto na sociedade do que tem a internet, não é? Ou do que tem a internet. Portanto, nós estamos a falar de um potencial gigantesco de transformação da nossa vida, do nosso blockchain, das empresas, do Estado, no fundo de processos, etc. Das relações interpessoais e entre empresas. E o potencial que há em termos de desenvolvimento de projetos, novos projetos, startups, de negócios, etc. E mesmo para as empresas que têm negócio normal e, portanto, que vão usar o blockchain para transformar os seus processos e os seus produtos, é gigantesco. E não estás a falar de projetos cripto, não é? Não, não estou a falar de projetos cripto. Não estou a falar de cripto. Estou a falar de blockchain. De blockchain. Pronto, para além das NFTs. No que diz respeito às NFTs, são coleções, não é? Portanto... São coleções de JPEGs, não é? De imagens. É, portanto, aí estamos na Idade da Pedra. Portanto, estamos a olhar para os NFTs ainda pintados nas cavernas, não é? Portanto, são umas imagens nas cavernas que algumas delas vão ter muito valor porque hoje as cavernas, a maior parte, já desapareceu, não é? Já foram... As imagens já desapareceram das cavernas, foram pintadas com tinta que não era muito resistente ao tempo, mas algumas escaparam, como por exemplo Altamira em Espanha e tem muito valor, tem muito valor. Portanto, algumas NFTs vão ter muito valor, mas a maior parte vai para o lixo. Mas a arte de pintar nas cavernas depois transformou-se... Exatamente. E pintámos Mona Lisa e pintámos Rembrandts e pintámos coisas que têm valor. Sim, as coisas vão passar a ter outro valor. Aliás, os objetos em si, que são objetos virtuais, são objetos digitais, eles vão existir e vão se desenvolver. Portanto, um dia nós vamos ter peças de arte colocadas em espaços físicos, que são peças de arte NFT, portanto, vão ser peças digitais com a sua própria representação, que não é aquela coisa de um gajo ir ao computador ver o que é que lá está, isso não faz sentido. E isso entra aí já no mundo do Zuckerberg, do Metaverse e que várias outras empresas, não só o Zuckerberg, atenção, mas sim, ele chamou muita atenção para isso, do Metaverse, das realidades aumentadas, das realidades virtuais. Sim, porque em bom rigor a arte é para ser partilhada, não é? A arte tem que ter uma expressão, tem que ter uma mensagem, e normalmente é uma mensagem que o autor quer partilhar com as outras pessoas, não é? Mas atenção, as NFTs não são só arte, também há muitas outras aplicações, pode haver aplicações no mundo real, portanto, imaginemos propriedade. Propriedade não faz sentido ser uma cripto, ou seja o que for, mas pode fazer sentido ser uma NFT, portanto, as NFTs são únicas. Onde tu tens a tua casa é uma NFT. Eu acho que a propriedade vai ser mais gerida por blockchain, porque é muito mais simples. Sim, mas NFT é em cima de blockchain. Ok. A questão é olhar para a NFT, de modo como se olha agora para as imagens, a tecnologia vai ser diferente, mas há ali tecnologia que está a ser desenvolvida para NFTs, que depois pode ser utilizada em outras aplicações. Pronto, e depois temos outras coisas também na cripto e blockchain. Mas o melhor mesmo é ver o episódio com o Fred, que acho que vale a pena. Vale a pena. Bom, e vamos seguir agora para a Vanessa Amaral. Paciência. Que não há. No digital as pessoas não são pacientes. Seja do lado do consumidor, seja do lado da marca e dos negócios, as pessoas não são pacientes. Era como estavas a dizer, que eram os resultados agora já no imediato. E isso só vai dar uma grande porcaria. Porque não há esse milagre. As pessoas não se ligam a um novo negócio assim de um dia para o outro. E portanto, quando estamos a falar de alguém que é embaixador de uma marca e as pessoas ligam-se às pessoas, não se ligam a marcas, esse trabalho também da parte da pessoa que está a construir uma marca pessoal no digital. Uma pessoa sai da faculdade, não sabe o que é que vai fazer da vida, não sabe o que é que quer, não sabe que área que vai abraçar. Mas já vai tendo uma presença e com o passar do tempo vai construindo uma pegada digital, um portfólio digital. E quando abraça novos desafios, já tem uma audiência que sabe perfeitamente quem é que é aquela pessoa e o que é que ela faz. E essa audiência segue-a justamente pelo aquilo que ela faz. E não porque eram colegas de copos da faculdade. Esses ainda vão lá estar, mas já vai estar muita gente nova que tem acompanhado o percurso dessa pessoa pelo mundo profissional. E isso é fixe, isso é construção de comunidade, mas do ponto de vista pessoal. Exatamente. E agarram-lhe se estás a dizer, uma das coisas mais importantes para tu conseguires fazer isso e para teres paciência, é tu estás a fazer uma coisa não porque é o hype, e não porque no momento toda a gente acha que é aquela área que se deve trabalhar, mas tu realmente encontrarás uma coisa que tu gostas. Uma das coisas que eu achei piada deste excerto é esta do, as pessoas ligam-se a pessoas, não se ligam a marcas. Por isso é que somos seres sociais, não é? Aliás, se não houvesse comunicação entre pessoas não havia sociedade. E se a gente transpõe isto para o digital acontece a mesma coisa que acontece na vida real, não é? E temos tendência às vezes para lidar com as redes sociais como se não fossem uma ferramenta social. As redes sociais é para nós comunicarmos para um lado e para recebermos também comunicação do outro. E às vezes, pá pessoal, estamos a comunicar as nossas empresas, as nossas marcas, e parece que estamos só a fazer broadcasting. Exatamente. É como uma rádio. Olha, vou ali, olha, hoje conseguimos sem vendas, puma, hoje conseguimos sem vendas, who cares? Ou então aparecem os políticos a ler os discursos a partir do papel, não é? É. Caros senhores, boa tarde, senhor presidente, senhor não sei o que. Senhoras e senhores deputados. Portanto, ou seja, quando se mete o microfone a frente parece que ficamos logo com uma data de formalismos, não é? É verdade, até nós aqui no Bitalk temos um formalismo. É, fonex, estamos sempre com formalismos. Fonex. Mas sim, e depois aquela questão que nós também discutimos no episódio também acho muito importante, é a paciência para as redes sociais, pessoal. É preciso paciência. Até nós aqui no Bitalk, nós começámos o Bitalk já há três anos, quase, dois anos e pouco. E no início as coisas começaram a andar mais devagarinho, etc. Agora já sentimos mais tração, vocês próprios também já nos dão feedback e nós sentimos que estamos mais à vontade. Será que já estão fartos de nós? Hum... Hum... Não sei se chegaram até aqui neste episódio, já estamos aqui há uns minutos. Mas o importante de facto, neste episódio, é a forma como se olha de facto para as redes sociais e qual a importância que elas possam ter em termos de promoção das empresas e das pessoas, propriamente ditas, não é? Mesmo em termos das marcas pessoais. E claramente, claramente, não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Hum... E acho que isso é que é o mais importante, as pessoas perceberem que é uma maratona e que o importante, de facto, é o conteúdo, não é a forma. E, sendo uma maratona, e já que vais corrê-la, mais vai ocorrer num sítio onde tu gostas. Ah, sim. Se não é uma chatice, pá. Se é para seguir trends e andar a falar de isto ou daquilo porque é o que está na moda e é o que me vai dar likes, mano, não vais acabar a maratona. Pois. A partir de determinado momento vai-se tornar um martírio. É um martírio porque vais ter outras pessoas que adoram isso e que vão ter mais energia que tu para falar sobre esses assuntos. E, portanto, ou tu escolhes exatamente aquilo que tu gostas... Eu faço sempre aquela questão, especialmente quando nós falamos com startups, é, ok, estás a fazer isto e tu vês-te a trabalhar nisto nos próximos 15 anos da tua vida? Pois. A nossa sorte é que nós podemos falar de tudo. Exato. As vantagens de serem investidores e podemos andar a abordar temas e andar a falar com grandes empreendedores e aprender e absorver coisas também, não é? O que a gente aprende. Há muita malta que diz que aprendem imenso connosco, com os nossos pitólogos. Vocês nem imaginam o que é que nós aprendemos. Sim. Com os nossos entrevistados, entrevistados, os nossos convidados... Companheiros de conversa. E com os vossos feedbacks e os vossos insights, para nós são muito, muito, muito importantes. Sim. Continuem, por favor. Lá está. E até porque nós publicamos nas redes sociais. Porque nós queremos ter interação social. E eu acho que o português tem um bocado esta coisa. Às vezes fica um bocadinho recatado sobre dar feedback e sobre escrever e sobre fazer comentários e sobre dar likes. Pessoal, não sacanha, mano. Aqui atrás estamos lá. Não sacanha. Deem likes à vontade. Não, não é likes. Eu digo mais comentários, mesmo críticas. Os comentários. Vocês disseram uma pravoice. As críticas são muito mais interessantes e muito mais enriquecedoras, não é? Sim. Olha, isso que vocês disseram, acho-me a pravoice por causa. Isto, isto e isto. E eu discordo nisto e naquilo. Ótimo. E temos que reconhecer que, durante a conversa, acabamos por dizer algumas pravoices. Não é hipótese? E os nossos convidados também, é? Exatamente. Os convidados também às vezes mandam umas pravoices. Mas pronto, é isso mesmo. Pessoal, falem connosco. Nós queremos ouvir-vos e queremos falar com vocês de volta. E quem é a seguir? Vai ser o Miguel. É o Miguel, exatamente. O Miguel de Santamara. Vamos a isso. Olha, o mais fácil de tudo é ter um mercado grande e apetecível e no timing certo, que eu acho que muitas vezes as pessoas esquecem-se. Tens bons negócios que simplesmente, timing errado. Muitas vezes as pessoas tentam ranquear. Mas é difícil, não é? Não basta saber qual é o timing certo. É muito difícil. É porque quando tu tens a ideia, tu queres ir para a frente que aquilo seja qual for o timing, não é? Mas eu acho que essa é a parte da análise, ou seja, a forma como nós planeamos a Coverflakes também é muito diferente daquela que eu planeei a UniPlaces. E portanto o timing, muitas vezes tu não controlas, mas obviamente há uma análise que podes fazer e para saber se o timing faz sentido ou não. Existem estes ciclos. As fintechs, hoje em dia, por exemplo, as insurtechs têm claramente uma altura boa para se fazer inovação nesta área e termos apoio financeiro. Como as fintechs eu acho que já tivemos e vamos continuar a ter. Como o micromobility, não é? Mobilidade elétrica, onde nos últimos três, quatro anos nós vimos as trotinetes todas e, portanto, o timing de provavelmente levantar hoje uma ronda para esse setor é capaz de ser bastante mais complicado do que era há três anos atrás. Sim, as trotinetes já foram, não é? Os SEOs das blockchains, não é? É assim que se levanta 5 milhões. Fogo, é verdade. O Miguel é uma máquina a levantar dinheiro. Portanto, quem precisa levantar dinheiro, já sabem, falem com o Miguel. Exatamente, Miguel, já foste. Não, mas agora, mesmo a sério, não é que não estávamos a falar a sério, porque estávamos. Mas algumas das coisas que o Miguel disse são mesmo vitais e que nós muitas vezes nos esquecemos como founders e como investidores e como business angels, que mais do que uma empresa, nós como founders, quando vamos levantar dinheiro, estamos a inspirar os investidores. O Miguel é muito interessante porque ele tem estas duas facetas. Ele é empreendedor, portanto, e já empreendeu mais do que uma vez com empresas de sucesso e também conhece muito bem o lado do investidor, até porque também é investidor. Na Shelling. E isso dá-lhe uma bagagem em termos de visão do ecossistema e como é que os founders olham para os investidores e como é que os investidores olham para os founders, que é muito interessante. Portanto, eu recomendaria fortemente verem este episódio porque acho que é muito enriquecedor para quem está, para quem necessita de levantar dinheiro. E para quem quer seguir esse caminho, porque o mundo de venture capital não é necessariamente para todos, aliás, não é claramente para todos, é para uma minoria das empresas. Aliás, é para uma minoria das empresas, não é? Mas isso estamos sempre a recordar-vos, não é? Não têm todos fazer startups. Porque a maior, pá, 99% das empresas, mais do que 99% das empresas, não são startups. Estou a falar de 99% das empresas bem-sucedidas. Exatamente. Não é? Aliás, se calhar mais do que isso, porque também não há 99% de startups bem-sucedidas. Olhem para as coisas que nós falamos e que falam os nossos convidados, eles façam o filtro daquilo que faz sentido para vocês realmente. Na maior parte dos casos não faz sentido levantar dinheiro. Nem levantar dinheiro de investidores, nem levantar dinheiro de bancos. Portanto... Nem de private equity. Nem de private equity, portanto... Ou então pode fazer. Tu estás a baralhar? Não, não, só estou a dizer, acho que cada um tem que olhar para as coisas com um bocadinho de sal e pimenta e perceber o que é que se aplica para ele e o que é que não se aplica para ele. Ninguém sabe tudo, nem ninguém sabe como criar empresas de sucesso com a fórmula perfeita. Ninguém sabe nada disso. E esse é o objetivo, é falarmos sobre várias coisas, não é? Essa análise tem que ser feita sobretudo tendo em conta o retorno que vai ter o negócio. Não é? Portanto, se não é um negócio que vai ter retorno de milhões, é pá, não faz sentido ter investimentos de milhões. Não é? Não é? Na maior parte dos casos o retorno é ter uma vida decente, não é? Ter uma vida decente. Uma vida com qualidade. Com qualidade, exatamente. A fazer o que se gosta. Portanto, e para isso não é preciso grandes investimentos. Uhum. Mas, se queres levantar dinheiro e estás a criar uma startup, vale a pena ver o episódio do Miguel. Bom, e a seguir quem é que nós temos? A seguir vamos ver o Tim Vieira e ouvir o que ele tem para dizer. Querem saber o que eu acho mesmo? Querem, claro. Eu acho que é assim. Todos devemos ter uma escola generalista até aos 12. Aos estrelos, tens um filho que tem 12 anos ou como seja, recebes um valor, um voucher, e ele pode ir estudar aonde ele quer ir. E se é arte, vai para arte, se é para programming, é em programming, e as escolas começam a estar lá porque querem este voucher, então têm boas professoras porque estão a chamar este voucher, os concorrentes também melhoram porque também querem este voucher, e as crianças começam a ir para um system onde temos... Eles saem lá com um skill. Ok? Com skills que é preciso. Práticos. Práticos. E depois também saem lá com uma atitude que... E a partir daí vão experimentar, não é? E saem com atitudes que são bons e que não são estúpidos, e que não estão lá a gastar o tempo deles, e que estão a perceber. E aí temos skills e attitude, que é o que a gente queremos em qualquer startup. E é o que a gente queremos para um startup, é o que a gente queremos para pessoas que têm esse tipo de mentalidade dentro de um país, e de um momento vamos para um país que é coitadinho, para um país que acredita que são bons. Porque eu olho para o Ronaldo, era injusto a gente dizer ao Ronaldo, olha Ronaldo, jogas muito bem futebol, mas também havias de ir fazer mais ciências e mais matemática, e também já agora o teu ténis não vale nada, vai jogar um bocadinho de ténis, está a perceber? Quer dizer, não, melhor no mundo. A gente até às vezes... Temos portugueses que nem gostam dele porque ele mostra-se muito. É o melhor no mundo, é ok, não há problema. E a gente pode ter melhores mundos em pintura, melhores mundos em programming, melhores mundos em advocacia, whatever, it's ok. E quando a gente começa a ser assim, as pessoas também começam já a saber, aquilo é muito tabu nisto, o meus filhos sabem quem é muito tabu na equipa deles de fazer isto, ou de fazer aquilo. E é um bocadinho isso que a gente tem que mudar. E a escola não sabe, não é? E não esperar aos 18, depois depois entrar em universidade, depois só 300 entram para esta, 400 para aquela. No fundo estamos a robotizar as pessoas. Esta ideia do time sobre os vouchers de educação é fantástica. É fantástico. Repara, nós estamos num tempo de vouchers, não é? Portanto, havia os vouchers para o turismo, agora os vouchers para a gasolina e para o gasálio, não é? Então, por que não vouchers em termos de educação? Sim, e até porque existem várias pessoas que estão a fazer coisas e que poderiam através de vouchers e de educação encontrar novas paixões na vida. Sim, mas agora, de facto, falando a sério, acho que esta coisa que o time tem e que transmitiu neste episódio, de dar valor aos putos, no fundo eles poderem escolher o caminho muito cedo, poderem experimentar, poderem sentir-se úteis, não é? E autoconfiantes. Irresponsabilizados. 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 É muito importante. É muito importante. Sim, porque a verdade é que o nosso sistema de educação parece que estamos parados na época fabril, não é? Das fábricas e dos operários e tudo sentadinho nas suas secretárias a ouvir o professor a falar. Sim, mas eu acho que nós vamos assistir muito em breve, aliás, já estamos a assistir nessa tendência, muito em breve vão aparecer vários projetos, vários novos projetos em termos educativos e que vão revolucionar toda a área da educação. Vão começar pelo pré-primário, não é? Que é aquilo que é mais fácil. E depois vai-se expandindo ao longo de toda a cadeia educativa. Não tenho grandes dúvidas sobre isso. Já há alguns projetos interessantes, não é? Em Portugal e em Lisboa e no Porto. Alguns que eu conheço, alguns que eu conheço. Mas tenho a certeza que... Ouço muita gente a falar sobre isso. E muitos pais e mães preocupadas sobre... Pá, estou à procura de alguma coisa diferente, não é? Uma coisa que desperte mais a curiosidade e a descoberta do que é que as pessoas realmente querem fazer. Sim, realmente isso está a vir da nova geração, não é? Malta nova. Portanto, são esses que vão ter que educar os filhos, não é? Portanto, são esses que têm filhos agora, pequenos. Mas depois esses filhos vão crescer. Eles agora estão na primária, estão na pré-primária, não é? Depois vão para a primária, já estão na primária. E depois precisam de continuar a estudar, não é? Portanto, vai haver uma pressão muito grande aí para a mudança. Sim. E quem ainda não viu, vale a pena irem... Se for à página do time, ele tem alguns posts sobre a BGA, Brave Generation Academy, que ele está... Que ele e toda a equipa, não é? Porque isso ainda é trabalho só do time. E vale a pena ver o vídeo e ver as escolas que eles já estão a montar e ver... Eles já mostram um bocadinho como é que se sente e como é que as crianças estão lá a trabalhar. É super interessante, vi há pouco tempo. E vale a pena irem checar. Foram os cinco que nós passámos... Porque foram os cinco que vocês viram mais e que comentaram mais. Mas existem muitos mais episódios no WeTalk que vale a pena verem, que vale a pena partilharem. E que nós gostaríamos muito de saber, literalmente, o que é que as pessoas acham sobre o que nós estivemos ali a dizer, não é? Certo. Porque nós estamos aqui, estamos aqui sentados, estamos a falar para uma câmara, com um microfone à frente, gravamos e depois... E já agora... É, feedback, não é? E já agora fica já aqui uma ameaça. É que nós, para o ano, vamos continuar. Vamos continuar com o WeTalk. Vamos continuar e... E queremos cada vez mais ajudar as pessoas a apaixonarem-se, não é? E a executarem projetos e paixões. Porque essa é que é... Essa é que é a nossa missão, não é? Aqui no WeTalk. Sim. Pessoal, ainda que tenha as ideias no armário, nas gavetas, e que ainda não saí do armário, 2022 seja o momento certo. É aquilo que a gente se deseja, não é? O momento certo? É pá, o momento certo para começar. Para começar... É pá, experimentar mais devagar, mais depressa, cada um ao seu ritmo, exatamente. Mas é preciso começar a pôr as coisas em prática. Porque isto de ideias há muitas, as ideias são importantes, mas têm pouco valor quando não têm execução. Portanto, pá, se tens uma boa ideia, começa a testá-la, começa a falar com outros, começa a ver se faz sentido, o que é que tem que ser mudado, o que é que tem que ser alterado, o que é que pode ser poluído e... No fundo, começas a explorá-la. É, começas a explorá-la, e vais também percebendo se é exatamente isso, ou se é outra coisa mais ao lado, ou mais à esquerda, ou mais à direita, e ganhas muito no processo, não é? O processo de construir uma empresa, mesmo que falhe, é melhor que muitos MBAs caíam, não? Sim, sim, sim. O caminho faz-se caminhando, não há da vida. É isso mesmo. E é isso que nós desejamos, pessoal, para 2022. Força. Ânimo. Como diz o Ricardo hoje, Pereira. Não, mas que executei muitos projetos. Que criem ligações importantes nas vossas vidas, não só em termos de trabalho, mas também em termos pessoais e de qualidade de vida. Porque, no fundo, é isso que interessa. Nós vamos todos morrer. Literalmente. Não temos pressa. Não temos pressa. Mas vamos morrer. E só começamos a pensar nestas coisas depois mais para a frente. É isso. Façam com que valha a pena a vossa vida. Eu queria passar uma mensagem positiva e depois estou a dizer que vamos morrer. Mas vamos mesmo morrer, mas temos muito tempo ainda para fazer coisas. É preciso fazer com que valha a pena. Exatamente. Então vá. Boas festas, boas... Mas antes disso, antes disso, antes disso, já dissemos que estamos cá para o ano. Sim. E estamos cá para o ano. Também temos uma excelente equipa. Eles provavelmente não querem aparecer. são um bocadinho tímidos. Mas nós podemos falar deles. Então vá. Então podemos falar da nossa manager do Bitok, Clara. Clara, anda cá, anda cá. Anda cá, Clara. Pode ser, vá. Olha, senta aí. Isto aqui é assim, o Bitok. Sempre a mexer. Cuidado, não engulas a bola. Mas o Aito está a apanhá-la? Está. É que a seguir vocês também vai. Não, não. Vem, vem. Pois, inesperado foi, não é? Não estava à espera. Claro, mas a vida é feita de momentos inesperados, não é? True. Exatamente. É verdade. Não pode ser tudo de acordo com o guião. É, e acho que é importante as pessoas verem quem é que está por trás do Bitok, não é? Nós é que aparecemos ali nas câmaras, mas isto é um trabalho de equipa. Há muitas pessoas envolvidas. É verdade. Para além de ti, temos também a GAF. A GAF. A medida que isto não seria possível sem vocês, aquela frase clichê, mas é mesmo verdade, não é? Tipo, nós somos uma equipa, todos a fazer a sua parte neste projeto, que é um projeto ambicioso. E, de facto, para nós estarmos aqui a falar, temos que ter uma preparação bastante grande. Essa preparação é assegurada pela Clara, não é? Por contactar as pessoas, convidá-los a vir cá, combinar quando é que vêm. Dá muito trabalho, não é? É um trabalho muito exigente e a Clara tem feito um excelente trabalho. Então, está lá esperando isto aqui em público. E tem vindo também a crescer, o que é muito importante, não é? Sim, sim. Muito obrigada. Também não seria possível sem vocês e sem toda a liberdade que temos para fazermos o que fazemos. É isso mesmo. Isso mesmo. Empowerment é importante para nós. O Gui e o Renan não querem aparecer, não é? Sim, mas são eles que fazem isto acontecer. Mas são eles que fazem isto acontecer. Há muito trabalho a fazer, não é? É verdade. Em termos de produção. E eles fazem... São super. São dois gajos jovens. Mas muito trabalhadores. São excelentes. Portanto, também queremos desejar a vocês um excelente ano. Obrigada. Cá estaremos. Boas festas antes disso. E sem dúvida que tenham... Continuem a ter muito sucesso no vosso trabalho e continuem a fazer aquilo que vocês estão a gostar e gostam. Acho que é o mais importante é nós fazermos aquilo que gostamos realmente, não é? Sim. Acho que essa é a mensagem mais importante para 2022, pessoal. Façam o que gostam. E se não estão a gostar, mudem, men. Exatamente. Se não estão a gostar, despeçam-se. Exatamente. Apresentem a carta e vão para outra vida. Façam um pequeno plano antes. Também não queremos criar aqui divórcios e problemas familiares. Façam um pequeno plano, mas não exagerem na preparação, não é? Porque é quando um gajo se tira de cabeça que diz, opa, agora tenho que me desembargar disto. Há muitos que levam, têm planos, exageram na preparação e depois só fazem coisas quando vão para a reforma. Isso aqui é mau. Voltamos em 2022. Claro. Temos tudo pronto para 2022. Tudo pronto. Vamos começar. Temos aqui objetivos. Um grande programa. Temos objetivos exigentes, mas vamos continuar. Vamos continuar, pessoal, a trazer-vos conteúdo relevante e que vos traga valor e a continuar a ter estas conversas com estas pessoas extraordinárias que cá vêm. E agradecer-vos a eles por irem por terem cá vindo. E agradecer-vos mais uma vez a vocês por estarem desse lado. Boa ano! Nós estamos 10 horas por dia. Nós temos que criar as condições para estarmos felizes a fazer aquilo que estamos a fazer. Quanto mais máquinas estiveram ligadas, mais descentralizada é a rede, mais poderosa é a rede. Um venture cap para outro não gosta de risco. Uma arte a seguir é saber dizer que não. Dizer que não é difícil. Não. Quando tu chegas da universidade, se tu tens interesse em blockchain, já podias estar ao mesmo nível do que o professor.